Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Está gostoso o pãozinho? Tchau, macaco! Tchau, macaquinho! Tchau, meu amor! Tchau, macaquinho! Tchau, macaquinho! Tchau, macaquinho! Tchau, macaquinho! Tchau, macaquinho! Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.